Cara, eu não tinha nada pra fazer da vida, mas eu fiquei tão injuriado que um dia eu falei assim, eu não quero mais. Eu acabei com a sociedade, não tava brigado com meus sozinhos, eu tava só de saco cheio. Acabei, falei assim, amanhã eu vou ver outra coisa pra eu fazer. Tinha um filho pequeno na época, então assim, não podia ficar dando sopa por aí, porque é fralda, essas porra. Em casa deve ter sido super tranquilo, avisava. Não, cara, a minha mulher me apoiou porque ela sabia. Ela viu o processo. Ela via todo o processo do negócio, entendeu? Tipo assim, eu ganhava grana, mas não ganhava absurdo. Ganhava, ok, dava pra sobreviver, mas não era uma grana uau. Aí, cara, acabou que o Lucas, que é o meu sócio hoje na AutoSuper, ele tinha publicado que tinha uma vaga pra trabalhar com mídias sociais, numa empresa que ele tava trabalhando, uma consultoria. E eu acabei mandando, dei uma ideia pra ele lá, falei, pô, eu tô precisando aí, tal, não sei o que. Ele falou, puta, isso não é pra uma agência, tô contratando um cara. Eu falei, mano, eu fechei a agência, eu quero ir trabalhar aí. Ele falou, tá bom, vem aí, fiz a entrevista lá, deu certo, fui trabalhar com ele. E a AutoSuper surgiu daí, porque o Lucas, ele não era meu amigão. O Lucas era um cara que eu conhecia de posto, tipo conversa de posto, sabe? De quinta-feira tem encontrinho no posto, a gente ia lá, trocava ideia e tal, só conhecia isso. Mas nada, eu não sabia nada da vida dele, não conhecia, não tínhamos, só os amigos em comum ali de postinho e acabou. E um dia a gente tava lá, ele pegou e postou um negócio no Facebook e me convidou pra curtir pelo próprio Face, né? Que o Face dava pra você chamar as pessoas pra curtir a sua página, era isso. Ele tinha uma página que chamava AutoSuper e compartilhava informação de carro, coisas relacionadas a carro, mas global, assim. Então, ah, lançou uma cera que protege a pintura, não sei das quantas, que, meu, você pode dar um tiro e o carro não vai acontecer nada. Aí eu achei legal esse negócio que ele postar, falei, ô, deixa eu te ajudar com isso, porque eu trabalhava com isso. Nesse período de agência de publicidade, uma coisa que eu me especializei foi muito na parte de mídias sociais, SEO, esse tipo de coisa. Aí eu falei, deixa eu te ajudar, tinha 200 curtis a página. Meu, virou 2 mil, virou 20 mil, virou 200 mil, o negócio virou uma máquina. Só que qual que era o problema? Não era autoral. Então eu pegava o conteúdo de alguém e publicava lá, né? E repostava. E repostava, só isso. Começamos a ter problema, né? Que aí o Face... Vocês começaram a querer não monetizar de alguma forma? Não, 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 não monetizava, porque a ideia... Mas estavam grandes usando coisas dos outros, então já gerava problema. A ideia que era, era migrar para um portal de notícias de carro, meu, mas assim, nível mundial. A gente postava 24 horas por dia, de hora em hora. Tinha um post diferente. Sete dias por semana, não parava. Nem de final de semana, nem de feriado, nada. Nisso vocês já estavam assim, vamos fazer só isso? Vocês estavam ainda no outro trampo com isso? A gente ainda estava no outro trampo. O Lucas saiu, na verdade, três meses antes de mim. Mas você já enxergava isso como um negócio? Sim, é porque assim, a gente naquela época atingia mais gente no Facebook do que a gente atinge hoje no YouTube. Então, tipo assim, o nome Autosuper já era conhecido, mas ele não era autoral. Ele era conhecido como um portal de notícias. A gente compartilhava muita informação e a galera via. Aí o que a gente começou a pensar? Falou, meu, vamos brigar para um portal, tipo, sei lá, não tem o Globo, que é um site de notícias? Globo.com, UOL e tudo mais? Vamos fazer um relacionado a carro, mas, meu, coletando coisa do mundo inteiro, que era o que a gente fazia. Aí a gente começou a tomar strike no Facebook. Porque, assim, eu vou falar do último strike que a gente tomou lá, que foi o terceiro. A Boeing deu um strike na gente porque eles tinham feito um vídeo da maior turbina do mundo. E a gente publicou isso no nosso Facebook. Tipo, eles publicaram, tinha três dias, tinha 30 mil vídeos. A gente publicou, tipo, tinha três horas, tinha 300 mil. Aí o cara foi lá, pô, meteu um strike, né? Falou que o conteúdo era dele e, realmente, porque eu não clicava em compartilhar. Eu ia lá, pegava o vídeo, subia no nosso Facebook e publicava. Mas escrevia a matéria do que era, do que era da Boeing. Dava, dava crédito. Você estava pronto. Exatamente, você estava. Ok. Não, o vídeo é nosso e não pode usar. Já era. Foi o terceiro strike que a gente tomou. A gente ficou sete dias sem poder postar, responder mensagem, curtir. Não podia fazer nada. O Lucas falou, acabou. Acabou, porque, mano, assim, a gente quer migrar, isso aqui é o que faz o giro do nome, né? Porque, meu, a gente movimentava sete milhões de pessoas por semana, velho. Caralho. Você tem ideia? A gente faz sete milhões de views por mês. A gente fazia sete milhões por semana lá. Então, era coisa pra caramba. Aí a gente, o Lucas falou, meu, acabou, não tem o que fazer, agora já era. Eu falei, mano, eu vou pensar em alguma coisa. E a gente mexia nos nossos carros, né? Porque eu conheci o Lucas de postinho, ele gostava de carro preparado e tudo mais. Já era um hobby. Era um hobby nosso de moleque. A gente fez 18 anos e já tinha carro fuçado. A gente comprou o primeiro carro e fuçou. Foi isso. Aí eu falei, meu, você quer saber? Eu vou pegar uma câmera emprestada e a gente vai começar a gravar nossos vídeos. Das coisas que a gente faz no carro. Ele falou, você é maluco? Como que a gente vai gravar nossos vídeos? Eu falei, meu, eu peguei uma câmera na época. Era do Glaucio. Uma TechPix. Exatamente. Peguei essa câmera. Não, era uma Canon, mas não era uma profissional. Era uma Canon... Que entrega, né? As Canonzinhas entregam tranquilo. Para a gente funcionava. Não tinha microfone ainda. Usava o próprio microfone da câmera. Meu, eu peguei um tripé desses assim. Eu andava com esse tripé na mão, igualzinho esse. Só que daí eu diminuei ele e usava ele para filmar. Porque assim, não tinha grana para comprar ou muitas outras coisas. Então usava esse tripé. E ele servia também para colocar no chão e fazer imagem e tudo mais. Servia de pau de selfie, servia de grua. Servia de tudo. E falei, vamos começar a gravar. E a gente começou a gravar e o negócio começou a dar certo. Porque, tipo, a gente não fazia nada. A gente até pode falar que a gente fazia uma coisa inspirada em outras pessoas. Porque a gente via referências de vídeos e tudo mais. O Lucas assistia muito YouTube gringo, principalmente. Mas a gente começou a gravar e o negócio começou a dar certo. Porque eram as nossas brincadeiras, sabe? A gente comprando o nosso carro merda, a gente montando. Aí a gente começou a fazer uns vídeos na época de tutorial. Então, meu, eu quero trocar pastilha de freio em casa. A gente vai explicar para você o passo a passo da troca de uma pastilha de freio em casa. Tava um puta trabalho. A gente parou com esse vídeo. Era trabalhoso demais. Mas assim, a gente foi fazendo algumas coisas que foram dando certo. E daí que veio o Auto Super. O negócio começou a dar certo. Só para finalizar a história. E começou a dar certo. Quando a gente comprou o nosso Peugeot de pista. Foi um carro que a gente comprou por mil reais. Uma guitarra e um jogo de roda. É legal que entrou a guitarra no meio. Mano, tipo, um bagulho aleatório. Para você ver como a gente não tinha grana. Do tipo, eu cheguei para o cara e falei, mano, o cara queria três pau e meio no carro. Eu não tinha três pau e meio. Você começa a olhar no quarto e fala assim, eu tenho essa guitarra. Eu tenho isso aqui. E mil reais em dinheiro, mano. Aí o cara falou, tá bom. Eu falei, mano, que cara doido. Ele aceitou essa porra. E agora? Ele aceitou algo que eu nunca aceitaria. Eu gosto muito. Quando você vai vender alguma coisa no LX, você está vendendo, sei lá, um carro. A pessoa pergunta, aceita uma Monark 16 da troca? Você é tipo, oi? Aceita um Samsung? Né? Tipo, umas coisas aleatórias. E o cara aceitou. E daí a gente trouxe o carro para o canal. A gente começou a fazer algumas modificações nesse carro. E a galera começou a acompanhar muito essa saga. E daí para frente, virou o negócio que virou. Obviamente que a gente já tinha desde o começo a ideia de ser uma empresa. Não era uma bagunça. A gente queria ganhar dinheiro. Mas a gente foi ganhar o primeiro real com dois anos, né? Primeiro real. Dois anos de empresa. Foi o primeiro salário que a gente teve, dois anos de empresa. Tipo, a empresa pagava nossas continhas ali, entendeu? Então, o Lucas chegava e falava, ó, esse mês tem que pagar meu condomínio aqui. Tem que pagar o meu também. A empresa ia pagando umas continhas assim. Mas tipo, o salário, que é do tipo assim, ó. Está aqui seu salário. Você hoje paga suas contas e se vira. Foi com dois anos.